O que é que eu tô fazendo aqui, parado bem na sua porta Depois de ver esse carro estacionado aqui na frente e eu tenho que ir embora Mas me falta vergonha na cara, pra aceitar que cê já me esqueceu Eu tô imaginando a cena, vocês dois no quarto, tudo no esquema Um vinho do lado e um treino, que deve ver o fim Ah tá, que eu vou ficar de fora sem atrapalhar Se for fazer amor tem que fazer de fone O quarto da mala toca e batando o ódio gritando seu nome Ah tá, que eu vou ficar de fora sem atrapalhar Se for fazer amor tem que fazer de fone Eu posto a mala toca e batando o ódio gritando seu nome Ah tá, que eu vou ficar de fora sem atrapalhar Segura no cachorro, que rolê diferenciado é esse? É, 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 é Mas me falta vergonha na cara, pra aceitar que cê já me esqueceu Se eu tô imaginando a cena, vocês dois no quarto, tudo no esquema Um vinho do lado e um treino, que vai me esquecer Ah tá, que eu vou ficar de fora sem atrapalhar Se for fazer amor tem que fazer de fone O quarto da mala toca e batando o ódio gritando seu nome Ah tá, que eu vou ficar de fora sem atrapalhar